Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala, e hoje vocês me acompanham no jogo Dead Rising 3, mas não é um Dead Rising 3 comum como vocês estão acostumados não, hoje nós vamos ver a DLC Super Dead Rising 3 Arcade Remix e mais um monte de nomes que nem cabe aí na tela de menu. Olha só, já uma tela de loading aqui no estilo anos 80, vai fazendo a verificação ali, ok, 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 último ok. Winners get chipped, vencedores são chipados, olha que muito louco, Brad Park, agente especial da ZDC, tem uma DLC com a história dele, que inclusive eu mostrei essa história completa pra vocês aí no canal. Jogo da Capcom, DLC da Capcom e o jogo da Capcom também. Are you ready for Heroes Arise? Quem são os 4 heróis? Nick, Annie, Chuck e Frank. E todos eles vão pra loja de cosplay. E olha só, Nick e Ramos como Ryu e outros, Annie Green como Chun-Li e outros, Chuck Green como Capitão Comando e outros. E o Frank, nossa, o Frank como Chapeuzinho Vermelho, sério mesmo? Fight or Die, Lute ou Morra. Olha que louco, que muito louco, não, completamente louco essa DLC. There's no escape, não tem escapatória, there's no limit, não tem limites. Upmate Victors Awaits, olha que louco. Become Legendary. Legendary, quem que é no final? No final, Bizon Zumbi, vê se pode. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hiper Edition EX Plus Alpha. Nossa senhora, todos os nomes possíveis e imagináveis que já saíram pro jogo Street Fighter, compõem aqui o título desse jogo. Jogue agora, vamos jogar agora, claro, começar jogo, número de jogadores 4, posso jogar online com mais 3 pessoas, ali tá o distrito e vamos buscar uma galera aí pra jogar comigo. Rapidinho, né? Rapidinho escambau, tô quase uma hora aqui esperando pra conseguir essa conexão, juro pra vocês. Quase uma hora aqui esperando e olha só a Chun-Li loira com a calcinha atochada ali. Chun-Li loira porque não é a Chun-Li, é a N, claro. A N ali de cosplay de Chun-Li, bem peituda, aliás. E aqui estou eu com o Nick Ramos, eu posso escolher outros personagens, vai mudando ali a vida dele, o poder. Então você escolhe aí o personagem que você achar melhor ou mais equilibrado. A N aqui me parece mais equilibrada. Nossa, 3 vão jogar com a N? Sério mesmo? O que é que tá com o Sigma ali que eu não lembro agora? Bom, que se dane, vamos lá. Engel-Head, quem tem a habilidade de ser o número 1? Round 1, kill the zombies! Aqui eu come! Aqui eu come! Se ligaram na musiquinha já no início, né? Street Fighter total aí pra vocês, muito legal. Primeira missão aqui, eu preciso matar 50 zumbis. Então essa DLC é um jogo de missões, que vai ter uma história, uma campanha do mesmo jeito do Dead Rising e das DLCs do Dead Rising. Não, não, não! É um jogo de missões, sim, mas é um jogo de missões como se fossem gincanas. A primeira missão, matar 50 zumbis. Segunda missão, preciso chegar agora ao cemitério, olha só. Então aqui eu vou pegar um veículo, esse aqui é o símbolo de um veículo, passei por esse símbolo, olha só. Pega um veículo, pode ser qualquer veículo. Neste símbolo aí, nesse local, era este veículo só. Só que eu posso encontrar outros veículos pelo jogo. E você pode jogar aí com diversos veículos e diversos cosplays, diversas fantasias pros seus personagens. Só que, do mesmo jeito que cada personagem tem uma habilidade diferente, então vale a pena você testar vários personagens. Por quê? A N, vocês já perceberam, que ela joga armada, então ela atira de longe. Nossa, o cara me atropelou, filho de uma rapariga quenga, viram isso? O cara que tá jogando comigo me atropelou, desgraçado. Deixa eu pegar aqui outro veículo, vamos ver que veículo que é esse aqui. Parece um... Nossa senhora, esse aqui é o que eu mais acho da hora. Agora eu vou matar a galera, preciso matar 750 zumbis. Eu vejo ali no canto inferior direito, ah, vou ganhar essa aqui, fácil. Vou matar todo mundo agora, ah, olha o noob aqui, ó. Tô começando a jogar agora, e olha só, aqui que eu vou aprontar, louco, louco, louco. Então, cada personagem aqui tem suas características. Se você pegar o Nick Ramos, por exemplo, ele é mais forte. Tem outro personagem que ele tem um super, tem um poder melhor. Então as características variam, de personagem pra personagem. Nossa, tem um bob ali com a moto rolante, muito louca, tô com o capacetinho ali. Eu esqueci o nome do jogo que tem o carinha com esse capacetinho. Como é que chama, meu Deus? Esqueci! Esqueci! É um jogo que tem o cara com armadurinha, e esse capacete é da Capcom. Claro, obviamente é da Capcom. Terminamos aqui já a primeira rodada, fiquei em terceiro lugar, matei todo mundo! E fiquei em terceiro lugar, sério mesmo? Que sacanagem! 43 pontos, não fiquei muito atrás do segundo colocado, só que o primeiro lá disparou, né? O All Might, Krabby lá. Pelo jeito esse cara já jogou isso aqui a vida toda. E já deve estar viciado. Provavelmente a briga aqui vai ser pelo segundo lugar e não pelo primeiro lugar. Pelo jeito já temos um viciado aí na sala. Bom, terminamos a primeira rodada, vamos para a segunda rodada. Nessa segunda rodada temos que destruir geradores. A introdução é a mesma coisa como foi na primeira rodada. Cada distrito tem cinco rodadas. Em cada distrito, cinco rodadas são quatro distritos. Vocês devem ter reparado lá no começo do vídeo, onde aparecia o distrito 1 verde, o distrito 2 amarelinho, o distrito 3 estava laranja e o distrito 4 estava vermelho. E isso deve ser uma indicação da dificuldade de cada distrito. Então o primeiro distrito verdinho, o mais fácil. O quarto distrito vermelhinho, o mais difícil. Olha aqui já o gerador. Estou com o capacetinho de novo. Eu estou aqui escondido atrás do balcão. Fica ruim de ver ele, né? Fica uma imagem estranha aí na tela. Mas é só para não ser pego de surpresa pelos zumbis. Eu vou sair daqui então, vai. Que se dane os zumbis. Estou preocupado de vir algum zumbi aí por trás. Ah, olha aí, ó. Isso aí que eu estava preocupado. Eu sabia... Nossa, tem um zumbi ali com a camisa do Batman, é isso? Não? Tem alguma coisa estranha ali. Não parece a camisa do Batman? O zumbi ali, parecia que estava com a camisa do Batman. Voltando ao que eu estava falando. Então cada personagem tem as suas características. E cada traje, cada cosplay também tem as suas características. Então eu estou jogando com a Anne com o traje clássico dela. O traje do jogo. Se eu pegar o traje da Chun-Li, por exemplo, ela vai ter os poderes da Chun-Li. Então cada traje confere poderes especiais, poderes diferentes para cada personagem. Então você tem acho que 5 trajes, se eu não me engano, para cada personagem. São 4... 4 personagens, não é isso? 5 vezes 4, 20. E você tem aí 20. 20 tipos de jogabilidade diferentes, não é isso? Então você tem muitos personagens. A gente pode considerar assim, porque cada cosplay tem poderes diferentes, uma jogabilidade diferente. Então seria como se você tivesse 20 personagens para você jogar. Se eu não me engano, são 5 roupas. Agora eu não lembro direito. São 5 ou 6 trajes, não me lembro. E eu tenho barba, é isso mesmo que eu reparei? Parece que eu tenho barba. Nossa, muito louco. Essa DLC, ela foi anunciada na E3 agora. Eu fiquei meio desgostoso um pouquinho disso na E3, porque começaram a anunciar umas DLCs. DLC desse jogo, DLC do Infamous. Nossa, apareceram do nada ali uns zumbis. Eita nóis, virei tofu. Ai, Cacilda. Deixa eu correr, porque zumbi come tofu, meu Deus do céu. Vambora, eu não sabia que zumbi comeia tofu. Eu tinha que fugir só. Quando eu viro tofu, eu tenho que fugir. Ainda bem que cumprimos o objetivo. Terminamos a segunda rodada. Cadê eu? Estou segundo. Já melhorei, hein? Segundo. E o primeiro lugar disparado, né? Lá na frente. Primeiro lugar disparado, 174 mil pontos. Eu não cheguei nem a 100 mil pontos. Mas beleza, não tem problema. Segundo lugar está ótimo. Para quem está começando a jogar agora, segundo lugar está ótimo. No geral, estou em terceiro ainda. Nossa. Terceiro ainda. Eu estava numa diferença tão pequena. Ah, que legal. Rodada de bônus. Olha que louco. Não há alguma coisa aqui. E aí eu veni. Drõe no sentimento. Não há problema. Próximo. Próximo. A CIDADE NO BRASIL Clear, louca essa fase de bônus, segundo lugar de novo, olha só que beleza E muito próximo do primeiro colocado agora, fui muito bem nessa parte, muito criativo A Capcom é mercenária? A Capcom é mercenária, mas ela é criativa também, né? Diga-se de passagem Então como eu estava dizendo pra vocês, eu fiquei meio chateado, assim, estranhei Posso falar que fiquei chateado, mas estranhei, né? Falei, nossa, fiquei chateado, fui dormir triste Não, eu estranhei a E3 apresentando, assim, DLCs, não é isso que a gente quer ver A gente não quer ver DLCs, a gente quer ver novos jogos, é isso que a gente quer ver Só que a gente costuma ver anúncios de jogos e não lançamentos de jogos na E3, lançamento de jogos O que que eles foram geniais? Foram mercenários, mas do ponto de vista da empresa foram geniais Eles aproveitaram a E3 pra lançar DLCs, boas DLCs, essa DLC é um barato Como a DLC do Infamous deve ser ótima também Então boas DLCs, não é qualquer porcariazinha de DLC de um traje de novo Não, são DLCs bacanas E o que eu achei muito legal, eu vi o trailer disso aqui, eu achei muito louco, né? Falei, nossa, deixa eu ver esse trailer aqui, tô lá vendo o trailer E não sei o que, DLC, Street Fighter, Hyper Mega Super Ultimate Edition Da Casa do Capeta e não sei o que lá E pô, que louco Aí lançamento em breve Não, antes de em breve, lançamento agora Ou seja, na hora que saiu na E3 já era o lançamento Você já podia entrar e baixar Falei, nossa, preciso pegar essa DLC, muito louco Ela tá custando essa DLC R$19 Não é tão absurdamente cara Falar que é barato não é, mas não é absurdamente cara Eu vou deixar inclusive aí na descrição do vídeo Dá uma olhada aí embaixo do vídeo, tem a descrição Coloco diversas informações Pra quem não gosta de usar o cartão de crédito na Live e na PSN PSN não tem, né? O Dead Rising pra você comprar pro Playstation 4 E não tem, obviamente, a DLC na PSN Mas pra quem não gosta de usar cartão de crédito na Live Eu prefiro usar cartão de Microsoft Points Tem o endereço da Evirtua Aí na descrição do vídeo www.evirtua.com.br Você pode comprar um cartão de Microsoft Points lá Você digita o código aí no seu console Tem escrito lá no seu console Resgatar Código Você vai achar lá Mercado Resgatar Código no seu Xbox 360 Ou no Xbox One Esse jogo é só para o Xbox One Só que é o mesmo cartão É o mesmo cartão de Microsoft Points É o mesmo, ele serve para o Xbox 360 E serve também para o Xbox One Então você compra o cartão Eu tenho aqui meus créditos Eu posso usar esses créditos No meu Xbox One Eu posso usar no meu Xbox 360 Porque é a mesma conta Então dá uma olhada lá na Evirtua A loja é super confiável Pode ficar tranquilo E no placar geral Eu tô em terceiro Caramba, eu faço pontos, pontos, pontos Eu tô sempre em terceiro Que sacanagem Tá vendo aquele Z lá em cima? Aquele Z? Aquele Z é o seu dinheiro Aqui do jogo Você precisa do dinheiro Para você comprar os trajes Dos personagens Você não precisa só de dinheiro Não é só dinheiro que você usa Além do dinheiro Você vai ter que cumprir Alguns objetivos Por exemplo Matar tantos zumbis A princípio Os primeiros trajes Eu acho que só dinheiro Já basta Não lembro Ou são também Alguns objetivos simples Nossa Olha os carros Que pegamos aqui Que louco Chegar a rodoviária Nosso objetivo agora É chegar lá na rodoviária E agora vai ser uma briga Desgraçada aqui Todo mundo Contra todo mundo Olha meu carrinho é verde Outro azul Outro é azul Por que só o meu é verde? É só porque eu sou palmeirense? Olha só Que coisa de louco Outro deve torcer pro cruzeiro Sei lá Né? Que estranho Mataram o super zumbi Super zumbi Que super Nossa senhora Esse veio das profundezas Das trevas Então vamos usar meu super poder Aqui Olha que louco Meu super poder Você usa no botão de ombro Da direita Quando você tem aquele super ali Já tô usando de novo Ah Eu sozinho matei esse zumbi aqui Pode olhar que só eu tirei vida Aqui em dois super poderes consecutivos Que eu usei Se não fosse eu Vocês estavam lascados Aqui Eu tenho que ficar em primeiro Agora nessa partida Porque eu fiz tudo sozinho Ninguém me ajudou em nada Ah vocês viram que Tá A outra N ali Que ela dá um tchachachaptiru Que lá o papai que é peruca Vocês viram que ela dá uma giratória Por causa do traje Que ela tá vestida Fiquei em segundo Que sacanagem Fiz tudo sozinho Tô me roubando Descaradamente Nesse jogo Resultado da quinta rodada Essa aqui é a última rodada Então nós terminamos O primeiro distrito Trema de medo Você está acabado Ai que medo Dessa tua cara aí De bonecão De Olinda Vá pro inferno Seu roxinho Lazarento Vamos ver Como ficou aqui A gente ganha mais 1000 Z Como falei É importante você ganhar o dinheiro Por quê? Porque com esse dinheiro Você vai comprar os trajes Dos outros personagens Você tem que Nossa Pontuação de equipe S Pontuação super Ah garoto Minha equipe tá muito boa Muito legal Skullgirl N Então além do dinheiro Você precisa fazer certas coisas Como por exemplo Nossa Achei um barato essa imagem Essa imagem é muito louca Com o bisão zumbi ali Animal Nossa Muito legal Por exemplo Tá vendo a máquina de fliperama Tem máquina de fliperama Aí na imagem Estão vendo? Se eu não me engano Em cada distrito Tem escondidos Duas máquinas de fliperama Um dos objetivos Pra você conseguir Destravar Alguns dos trajes É você encontrar Essas máquinas de fliperama Eu comecei a jogar agora Não estou procurando As máquinas de fliperama Por enquanto Depois eu vou entrar Pra procurar Porque eu vou precisar Se eu não encontrar Eu não vou Conseguir desbloquear Todos os trajes Eu não sei o que acontece Na máquina de fliperama Se você vai jogar Street Fighter O que vai acontecer Não tenho ideia Tá? E aqui eu poderia Trocar de personagem Se eu quisesse Eu vou trocar de personagem Eu posso até já Comprar traje novo Não vou comprar traje novo Eu quero mostrar O Frank West Pra vocês Com o traje clássico deles Porque Você não joga Com ele no jogo Ele aparece no jogo? Agora não estou nem lembrando Olha a Regina Ai garota Tá bonita Tá bonita, hein? Então eu vou mostrar Nesse vídeo pra vocês O Distrito 1 E o Distrito 2 Que é o Central City Que tá amarelinho Porque que tá amarelinho Eu acredito que seja Uma relação com a dificuldade Como eu falei pra vocês Então eu vou mostrar O primeiro e o segundo distrito Pra dar aqui Mais ou menos Uma meia hora de jogo Eu acho que vai dar Pelo tempo que tá dando Até agora E mais pra frente Quando eu conseguir desbloquear Outros trajes legais Ai eu mostro pra vocês Os trajes desbloqueados E mostro pra vocês Outros distritos Também Nossa senhora Que beleza hein filha Talvez Como o jogo acabou De ser lançado Aliás a DLC Acabou de ser lançada Foi lançada ontem Foi anunciada ontem Na E3 Anunciada e lançada Então deve ter pouca gente Com o jogo Ou não né Porque o pessoal É viciado nisso aqui O pessoal que tá com Xbox One Você não tem uma variedade Muito grande de jogo Ainda não tem O console é novo Então talvez todo mundo Que tem o Dead Rising 3 Grande parte Esteja pegando Mas talvez ainda Sejam poucas pessoas Não sei O que acontece Que tá difícil pra conectar Eu juro pra vocês É porque eu faço corte No vídeo Pra vocês levou um segundo Pra mim levou quase uma hora Eu fiquei quase uma hora Aqui esperando Pra conseguir essa conexão Pra mostrar Essa DLC pra vocês Pra mostrar o modo online Aqui pra vocês Eu poderia entrar A hora que eu quisesse Pra jogar sozinho Mas eu não queria Mostrar o jogo sozinho Eu queria mostrar o jogo Com outras pessoas Eu acho que fica mais legal Eu acho que essa é a graça do jogo Entrei com pessoas quaisquer Que estavam jogando online Você pode jogar Obviamente com seus amigos também Mas esperei quase uma hora Acho que só se você espera Já vale um like no vídeo Vale um gostei no vídeo Fala a verdade Então já aproveita aí Você que tá curtindo Deixa o seu like no vídeo Se você puder adicionar Aos favoritos Também agradeço muito Se você não está inscrito No canal Inscreva-se no canal Porque todo dia Tem vídeo novo Todo santo dia Vídeo novo Os mais diversos jogos Nas mais diversas plataformas Então inscreva-se aí No canal Que você não vai se arrepender Olha o Rio Dois Rios Um com a roupinha branca Outro com a roupinha azul Se você pega dois ou três personagens Ou quatro personagens Como é característico Já dos jogos da Capcom Se você pega quatro personagens iguais Cada um vai estar com traje De cor diferente É o mesmo traje Só que vai ter uma cor diferente Você pode selecionar também Não sei se vocês repararam Lá no começo Quando eu selecionei a N Ou agora que eu selecionei o Frank Para esse traje Tinha a opção A e B Para este traje Sem precisar trocar o traje Nessa opção A e B Você troca a cor do traje Então você tem essa opção Já de cara Outra bomba gigantesca Aqui para eu destruir Olha só Bomba destruída Falta uma Falta uma Que está logo ali Nossa zumbi Para tudo quanto é lado aqui Vamos lá Vim Vim Em Vim 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 Louco, hein? Você passa pela faixinha azul ali e você perde o veículo. Não tem como passar com o veículo a partir daquela faixa. E vocês perceberam me batendo de moto ali com o meu companheiro? Era pra ser um companheiro aqui, porque não tem uma cooperatividade, isso que eu tô reparando aqui. Não tem uma cooperatividade entre as pessoas, é uma competitividade. Todo mundo quer ficar em primeiro, claro, né? Então ninguém tá ajudando ninguém aqui. Todo mundo que parece que quer um ferrar o outro. E eu fiquei aonde? Terceiro? Eu tô com muita sorte que tem um cara ali pior do que eu. Aquele tal de Acid Jack, o cara é pior do que eu. Então ele fica em último, todas, porque eu tô jogando, começando a jogar agora. Tô muito mal no jogo, mas graças ao bom e divino senhor, tem alguém pior do que eu, pra eu não ficar em último. Mas o jogo é bacana, o jogo é essa loucura aí que vocês estão vendo. Destruir os zumbis, olha o símbolozinho ali da espada. Você pode pegar um escudo aqui que aumenta a sua defesa, olha os pôsteres, que louco! Nossa, esse... Ah, repara, esse Nick Ramos de Felice aí não... Meu Deus, dá até nojo, dá vontade de vomitar, isso é uma coisa, sabe? Isso é uma coisa que não tinha que ter no jogo, né? Botar... Nossa, o Nick Ramos de Felice, para! Botava N de Felice, né? Olha só, tem um zumbi ali, vocês viram? Por isso que eu tô usando o meu poder especial, até pra vocês verem aqui o poder especial do Jack também. Quando o zumbi, ele tá com aquele escudinho em cima, quer dizer que ele tem uma defesa maior, e todo mundo que tá dentro daquele raio, olha só que tem um círculo ali em volta dele, quem tá dentro desse raio, também fica com a defesa maior. Do mesmo jeito que tem um escudo, vocês viram ter espada também. A espada dá um ataque maior pro zumbi. Às vezes tem zumbis com uma estrelinha em cima deles. Esses zumbis com estrelas, é bom você matar, porque eles sempre deixam um item. Olha só, esse S aqui... Era pra aumentar. Que macumba foi essa agora? Quando... Ou o cara pegou primeiro do que... Ah, é desgraçado. Olha só a espadinha aqui do Minecraft. Quem tiver dentro desse raio, tirando eu, pra mim não vale, mas zumbi dentro desse raio fica mais forte, fica mais poderoso. Zumbi com a estrelinha, ele deixa um item. Repare que tem zumbis com estrelinha, lá no fundo tem um. Se você matar o zumbi com a estrelinha, ele sempre vai deixar um item pra você pegar. Então é importante você matar o zumbi com a estrelinha. Olha só o barrilzinho com S aqui, deveria aumentar o meu super. Olha lá no canto inferior esquerdo. Aumentou, meu poder agora tá no máximo. Aquele poder especial que eu mostrei pra vocês com a N. Que a N sai atirando em todo mundo, que esse cara dá uma marretada, dá uma... Isso é um tacape, né? É o tacape igual o do Bob lá do... Como é que chama aquele desenho que tem o Bob e tem o tacape? Caramba, Caverna do Dragão. Então é um problema sério de memória, tá? Pra lembrar o nome dessas coisas. Mas é o Bob, ele é tipo um tacape do Bob. Não é, é um taco de beisebol cheio de prego, né? Mas parece um tacape. Ah, olha o Léo em primeiro aí. Olha eu em primeiro aí. Vai tirando noob, vai tirando eu que tô começando agora. Não deixa eu treinar não que o bicho pega pra vocês, hein? Primeiro aqui. Nem sei o que eu fiz pra ficar em primeiro. Obviamente tem várias coisas pelo cenário que deve dar muitos pontos que eu não sei ainda. Que eu ainda não descobri. Por isso que eu vou mostrar dois distritos aqui pra vocês. Enquanto isso, você que tem Facebook, não esqueça de curtir a minha fanpage. Facebook.com.brcjbroficial. Tem muita coisa legal na fanpage. Muita coisa legal mesmo. O pessoal tá curtindo pra caramba. Se você ainda não conhece, entra lá, curte. Que você não se arrepende. E esse mané tirando foto. Esse mané tirando foto sou eu. Porque eu não tinha nem reparado que eu tava com esse traje aí. Reparei agora. O que é isso? O carro dos castos fantasmas? Parece o carro dos castos fantasmas. E eu tenho que matar... Nossa, olha o outro. É pra matar o motoqueiro, filho. Você tá batendo em mim por quê? Tô falando que não tem cooperatividade aqui. É só competitividade. Cada um por si. Deus contra todos. E vamos ver se eu mato. Nossa, um monte de moeda ali. Que beleza. Destruiu o barrilzinho. Importante pegar os barrizinhos. E olha que tem tempo, tá? Tem tempo. Se acabar o tempo e a gente não matar todos os zumbis, acabou o jogo. Já era. Você não chega no final do distrito. Então por isso que é legal também jogar em quatro. Não sei se jogar sozinho vai aumentar o tempo. Eu acho que não. Você vai diminuir a dificuldade. Diminuir o número de motoqueiros. Eu acho que não. Então você jogar sozinho ou mesmo jogar em dois deve ser bem complicado. Matar todos esses motoqueiros aí nesse tempo. Olha só. Matamos. Faltando acho que dez segundos, né? Terceira rodada. Faltam duas. Então legal. Legal você jogar em quatro. Fica bem mais fácil jogar em quatro pessoas. Minha jornada para me tornar o maior guerreiro de todos apenas começou. Ah, vai. Rio, pelo amor de Deus. Todo mundo tem uma frase de efeito aqui. Todo mundo quer ter uma frase de efeito. Todo mundo quer dar a lição de moral. Ninguém mais tem nada para aprender. Só tem a ensinar. Nunca vi. Tá, e aí? Eu estou em terceiro. Não saio desse terceiro, né? Nem subo, nem desço. Posso ganhar tudo. Posso ficar em primeiro. Posso ficar em último. Porque eu não saio do terceiro. O poder que eu sou por é o poder de vencer. End da linha para você. Minha jornada apenas começou. Essa é uma beleza. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Voltando para a garage. O carrinho lerdo, Lazarento. E a DLC? Tá bacana? Eu estou gostando da DLC. Se você tem aí amigos na live que jogam Dead Rise 3 também, todos puderem comprar, é bacana. Você jogar em quatro pessoas, conversando pelo chat do Xbox, é bem legal. É divertido. Parece ser curto, né? Porque são apenas quatro distritos. Você terminando os quatro distritos, tem mais o que para fazer? Nada. Só refazer os distritos. Então, relativamente curto. Não sei se tem mais coisa para fazer fora isso. Aparentemente, não. Aparentemente, é só isso. São quatro distritos. Eu já estou aqui quase no final do segundo distrito. Então, ou seja, a DLC é o dobro desse tempo. Claro, não é só isso. Porque tem as missões. Você quer conseguir todos os trajes. Você quer verificar os poderes de cada traje. Nossa, quanto zumbi, pelo amor de Deus. Ah, segura aí o poder, zumbi zaiada. Repararam, né? Que eu estou com este... Aqui não tem a opção de eu construir armas. Não tem, como eu tenho no Dead Rise normal, que eu posso construir uma arma. Pegar... Nossa, o carrinho aqui voando. Parece um urgel o carro. Olha só. É um urgel, né? Eu estou voando mesmo. Olha lá. Voei até aparecer o carro. Então, você não pode construir armas, só que você tem diversas armas. Cada personagem tem a sua arma principal. A sua arma fica com você para sempre. Ela não quebra. Só que você pode pegar arma de fogo. Você pode pegar outras armas. Por exemplo, tem... Por exemplo, aquele semáforo, sabe? Aquele semáforo elétrico lá, que eu esqueci o nome. Eu já mostrei para vocês em vídeo. Então, tem diversas armas, tem diversos veículos que você pode pegar pelo jogo. Só que é diferente, porque você não pode montar e você não pode armazenar diversas armas, como você poderia armazenar até oito armas diferentes no Dead Rising 3. Você não tem essa opção aqui. Mas é um esquema de jogo diferente, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo. É como se fosse um jogo dentro de outro jogo. Porque você entra no Dead Rising 3, aí você entra nessa DLC e ela demora para carregar. Oh, filho do Akenga! O cara me atropelou! Filho de uma rapariga manca! O cara é o meu companheiro que me atropelou. Estou falando que não tem cooperatividade aqui não. É competitividade. O cara me atropelou, não parou para dar auxílio. Não parou. Tinha que parar ali para me ajudar, até porque o cara estava com uma ambulância, o desgraçado. Sem vergonha, o filho de uma rapariga. Mas beleza, esquenta de cabeça não, filho. Sorte sua que eu acho que não tem Friend of Fire aqui. Eu não posso meter tiro nos meus amigos. Amigo escambau, amigo da onça. Colegas de jogo. Aqui não tem amigo, não. Todo mundo querendo me ferrar. Não conheço ninguém, tá? Que está jogando aí. Não conheço ninguém. Entrei numa sala aí e está esse pessoal aí. Mas mais legal jogar com seus amigos, é claro. Matar zumbis. O que é esse monte de negócio coloridinho aí? Ah, riu. Vai. Você riu aí. Parece que pegou uma pneumonia também de falar um negócio. Olha só. Está só o pozinho do Kisuko. Nossa, tem um mamute morto ali. Isso é um mamute? Ou é um mamute? É um super cachorro, né? Claro que é um mamute. Um mamute morto ali. Essa aqui é uma fase que a gente joga. Na campanha normal, a gente joga nessa fase aqui. Joga nessa parte. É uma parte que você tem... Que tem o... Como é que chama aquele cara? Que é um amigo lá. Que foi criado com o... O... É o Diego, né? É o Diego. Que foi criado com o Nick. Se eu não me engano, nessa fase aqui você joga com o Diego. Está aí o super zumbi. Já tem que matar esse super zumbi aqui. Defeat o super zumbi! E como dizem no YouTube, a música do Gael combina com qualquer coisa. Você pode colocar a música do Gael em cima de qualquer vídeo que ele combina. Impressionante. Está aí a música do Gael para matar esses zumbis. Matamos outros. Alguém soltou um pum atômico lá que começou a explodir tudo. Eu nem sei quem fez aquilo. Eu sei que funcionou. Olha só a minha vida lá no canto superior esquerda. Que eu estou com o escudinho. Eu peguei um escudinho. Então tem uma proteção extra por causa daquele escudo que eu peguei. Tem um negocinho vermelho que aumenta meu ataque. Tem vários itens. Tem item de poder especial que você pega. De um auxílio. Por exemplo, maquininhas que ficam girando em torno de você. Olha só, esse L aqui que te dá um ataque mais potente. Clear. Já era. Resultado da rodada 5. Rodada 5. Fiquei em último. Caraca. Matei o primeiro zumbi lá só eu. Que sacanagem. Matei nada. Alguém deu um pum atômico lá que matou o zumbi. Mas enfim, eu acho que é a primeira vez que eu fiquei em último. Caramba, estou ficando pior até que o Acid Jack lá. O negócio está feio para o meu lado mesmo. Bom, essa aqui é a quinta rodada e última rodada do Distrito 2. Então terminei o primeiro Distrito e o segundo Distrito. Depois eu mostro para vocês o terceiro e o quarto quando eu consegui mais trajes. Não esqueça, você que curtiu o vídeo, deixa o seu like no vídeo que é muito importante. Pontuação da equipe. É se conseguimos mais uma pontuação super no placar geral. Eu estou em terceiro lugar. Não está tão ruim. Podia estar pior. Podia ser quarto. Podia ser segundo ou primeiro também. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais. Fui!